E sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Como tirar uma nota boa, mas humanamente possível, na hora do Enem. Já fizemos matemática e ciência da natureza, vai faltar agora só linguagens e humanas. Palmas, palmas, palmas para esta série maravilhosa e hoje a gente vai falar de redação, gente. Antes de mais nada, seja bem-vindo, barra-vinda, e olha pra esse gráfico. Esse gráfico tá mostrando que 85% de todo mundo que fez o Enem tirou abaixo de 700 na redação. Então vamos pensar, um cara que tirou 700 na redação do ano passado, se ele aumentar em 100 pontinhos a nota da redação, ele já chega no 800 e aumenta em 20 pontos a média total do Enem. E, véi, 20 pontos pra uma nota de corte pra passar na faculdade que você quer é muita coisa. Então nesse vídeo daqui eu vou te dar algumas dicas gerais que vão valer pra todas as suas redações e algumas dicas específicas sobre 3 das 5 competências que são as mais importantes e que mais facilmente podem te dar muita nota na hora da redação do Enem. Então eu vou falar das dicas gerais primeiro, depois a gente parte pras dicas específicas dessas 3 competências mais importantes de todas. Vamos lá. Primeira coisa que nem eu fiz no vídeo de como tirar 800 em matemática e como tirar 750 em ciências da natureza, preparei pra vocês também uma playlist de redação, que é a playlist do 800+, em redação. O link vai estar aqui na descrição, tá certo? Vocês podem acessar lá, porque tem mais de 10 vídeos que eu preparei esse ano já sobre redação minuciosamente, tudo gratuito aqui no YouTube. Então o link vai estar aqui na descrição. E agora vamos para as dicas gerais. Ó, se você estiver fazendo uma redação por semana, vai dar mais ou menos 5 redações que você vai fazer até o dia do Enem. Véi, tá chegando. Realmente tá aquele negócio, tá aquela correria final. E eu já fiz 5 redações, eu vou mostrando pra vocês aqui na aba Comunidade, lá no Instagram. Em 5 redações, eu ainda não tô me sentindo confiante. Sério. Principalmente em relação ao tempo. Então o que eu sugiro pra você é, 5 redações, muito difícil você se sentir confiante pra hora do Enem. Então a minha sugestão é que você faça pelo menos 2 redações por semana nessa reta final. Lembrando que eu tô fazendo uma por semana e postando lá no Instagram. Todo domingo eu mostro o brainstorm, todo domingo eu mostro o esqueleto da minha redação e eu posto a redação finalizada, corrigida, mostrando os pontos fortes e os pontos fracos. Então se você não me segue lá no Instagram, é hoje que você vai me seguir porque eu vou te implorar. Porque sábado, sabe o que é sábado? 28 de setembro? É o meu aniversário, tá certo? No meu aniversário, será que você pode, pelo amor dos céus da provilda, me seguir lá no Instagram? Nunca te pedi nada. Nada, 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 nada. Sim, pros que acreditam, eu sou de Libra. Isso, pros que acreditam, explica muita coisa. Segunda dica geral. Não sei por que eu fiz assim. Segunda dica geral. Leia muitas redações exemplares, principalmente as redações nota 1000. O Felp, conhece o Felp? Foi pros Estados Unidos agora, tá super top lá, mostrando toda a rotina dele. Ele criou a cartilha, Redação a 1000. Vocês procuram no Google. Redação a 1000 vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Ele compilou várias redações nota 1000 do Enem 2018, pra vocês verem como é que a pessoa usa os conectivos, como é que eles usam as referências, o que que dá ponto na hora da redação. Na hora de você começar a escrever a sua redação, isso vai valer mais pra hora do Enem de verdade, mas na hora do seu treino também vai se aplicar. Primeira coisa de todas, leia os textos motivadores, leia o tema da redação, e fica com esse tema da redação na cabeça, véi. Você nunca vai escrever uma palavra sem ter o tema todo na sua cabeça. E tendo esse tema, você começa a montar um brainstorm, você começa a montar uma tese, você começa a pensar em alguns argumentos que vão orientar a sua redação como um todo. Isso não deve dar mais do que 10, 15 minutos estourando. Você começar a jogar as suas ideias no papel, pra que depois, quando você for montar a sua redação, você já tenha um volume substancial de coisas pra escrever. Senão você vai ter que ficar pensando, pensando, e perder muito tempo. A partir de você montar o seu brainstorm, de você montar o seu esqueleto, cada um tem a sua estratégia de escrever a redação. Eu e o Felp fizemos um vídeo, tá aqui no canal, sobre estratégias de redação. Ele tinha a dele, eu tinha a minha. E todo mundo que estiver vendo esse vídeo e quiser ajudar os outros que leem os comentários, coloca nos comentários aqui qual que é a sua estratégia de escrever a redação. A minha eu expliquei lá, o Felp também explicou a dele. Mas se vocês quiserem ajudar os outros que leem os comentários, coloca aqui embaixo. Como que é a sua estratégia de montar a redação do início ao fim? Com certeza vai ajudar bastante gente. Uma outra coisa que eu tive uma ideia doida, e aqui eu não posso dizer que funciona, porque eu ainda não coloquei na prática. Mas a minha grande dificuldade na redação não é nem escrever um texto bacana. Eu consigo escrever um texto bacana, mas demora muito. Demora muito pra ideia fluir. Então a minha ideia, a partir de hoje, hoje não, provavelmente a partir da semana que vem, eu vou fazer o seguinte, vou postar aqui no canal. Pra fazer as ideias fluírem, eu vou escrever uma redação por dia, durante uma semana, no máximo em 15 minutos. Eu vou colocar o cronômetro 15 minutos e fazer fluir essa redação. Não sei se vai funcionar. Se flopar, a gente faz conta que não rolou. Mas, se der certo, eu vou postar um vídeo aqui no canal, escrevendo uma redação por dia, em 15 minutos, pra ver se realmente me ajudou a deixar as ideias fluírem. Esse vai ser o tema de um vídeo em breve, eu espero. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. É meu aniversário. Agora vamos partir pras dicas específicas das competências. Top, top, tops. Na minha opinião, tem três competências que eu acho mais simples de você tirar uma nota muito boa. Talvez até gabaritar, tirar os 200 em cada uma. As duas competências mais difíceis, na minha opinião, são a 1 e a 3. A 1, que é norma culta, você escrever certinho, sem erro de português, é muito difícil você tirar nota máxima, porque mesmo que você escreva sem erro de português, usando norma culta, usando tudo certinho, corre o risco de algum corretor ser muito chato e tirar ponto de alguma coisa. Não é porque eu estou com rancorzinho, porque eu perdi ponto na competência 1, nas minhas três redações, os três últimos enens, sem ter cometido erro de português quase nenhum. Não é isso. É que realmente o corretor pode te tirar ponto por alguma besteira. Então, a competência 1 é muito difícil tirar 200 e a competência 3 tem tanta coisinha, mas tanta coisinha que pode tirar ponto que é muito difícil também você tirar 200. Para você entender a competência 1, a competência 3 mais a fundo, o link da descrição aqui que tem o primeiro vídeo da playlist de redação é detalhado sobre cada uma das competências, teoria e prática. Então, acho que vai ajudar vocês melhor. Mas as três competências que eu vou falar aqui são a 2, a 4 e a 5, que são as mais simples de você tirar nota máxima. Ó, pensa o seguinte, se você perder 40 pontos em cada uma das competências, você vai tirar 800. Beleza? Você pode perder um pouquinho de ponto em cada uma, você já tira 800, você já está com uma nota muito maior do que 85% das pessoas que fizeram o Enem. A dica para a competência número 2 é só uma. Como é compreender o tema e usar repertório sociocultural variado, a minha dica para você é aquilo que eu já falei no início do vídeo mesmo. Leia o tema e nunca escreva uma palavra no papel que não tenha relação direta com aquele tema. Nunca esqueça todos os termozinhos daquele tema. Inclusive, vocês lembram do vídeo que eu preparei há algumas semanas escrevendo uma redação do zero? Pois é, quando eu comecei a fazer o brainstorm, eu escrevi todas as palavras-chave do tema lá no meu brainstorm. Era iniciativas para que o esporte seja uma ferramenta de inclusão social. Eu escrevi iniciativas, eu escrevi inclusão social, eu escrevi esporte. Dessa forma, eu consegui me orientar já a partir do brainstorm a escrever uma redação que não fugisse ao tema, que não tangenciasse o tema. E use repertório sociocultural variado. Aqui no canal eu não tenho tantos vídeos disso, mas lá na Débora Ladin ela faz bastante sobre esses repertórios socioculturais, então eu recomendo que vocês vão lá para ver esses vídeos mais a fundo. Competência 4. É o mais simples de todas. Use e abuso de conectivos. Eu também vou fazer aqui no canal dia 14 de outubro vai sair o vídeo sobre 20 conectivos para você arrasar na redação. Então se inscreve e me dá esse presente de aniversário. E conectivos são super simples. É para você provocar o encadeamento lógico de ideias. Pode usar e abusar mesmo que você tira tranquilamente 200 nessa competência só tendo em mente que você não pode repetir conectivos. Fica com isso muito na cabeça porque talvez um corretor muito chato te tire 40 pontos inteiros da competência 4 porque você repetiu um conectivo. E por último a competência 5 é a proposta de intervenção. Eu ainda recebo muitas perguntas de gente falando Humberto, eu posso colocar só uma proposta? Tem que propor duas coisas diferentes? E se a sua proposta resolve os dois problemas apontados no desenvolvimento, você não precisa colocar duas propostas de intervenção. Você só precisa responder cinco coisas. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? Para que vai fazer? E detalhar uma dessas quatro respostas. Respondendo essas cinco coisas, você tira o seu 200 lindo e maravilhoso sem maior estresse. Mas como você vai garantir que a sua proposta de intervenção resolve os dois problemas? Aqui é a sugestão que eu falei lá no vídeo com o Felp sobre estratégia de escrever redação e eu repito aqui para vocês comece da proposta de intervenção. Porque quando você começar a problematizar se você já resolve o problema você começa a apontar problema 1 e problema 2 nos desenvolvimentos que naturalmente já são resolvíveis pela sua conclusão. Se você deixar para resolver o problema na conclusão depois de argumentar tudo corre o risco de a sua conclusão não resolver os problemas que você apontou. Foi o que aconteceu comigo na redação do Enem 2018 eu resolvi o problema que eu não tinha apontado. então eu tive que refazer toda a minha conclusão para ela se adequar aos meus desenvolvimentos perdi muito tempo aí, lógico, né? Mas enfim muito obrigado a todos por terem assistido me dê esse presente de aniversário segue lá no Instagram dá o like aqui e assim a gente está prestes a chegar a 1 milhão de inscritos não, estou prestes não, faltam muitos mas enfim eu acho que a gente consegue chegar a um número bacana e o Fabiano aqui já está tanto cheio das monedinhas para a gente comprar o nosso bolo lá perto do Enem então está lindo e maravilhoso gente muito obrigado a todos e agora eu me despeço de vocês com um tchau tchau